Ai ai caraca, hoje é o grande dia que acho que vai chegar a minha placa de 100k do youtube né Me enviaram aqui no e-mail, youtube congratulations 100 mil inscritos Caraca mano, hoje vai chegar a minha placa de 100 mil inscritos, mas tudo bem tá Acho que o instructor tá lá embaixo tá, tudo bem O quarto dele tá aberto, ué, e ele não tá aqui, acho que ele deve tá lá na cozinha né mano Esse menino só come também Ah, tudo bem tá, acho que o instructor tá lá na piscina, não sei Ele falou que ia tomar um banho de sol, não sei, esse menino tá muito maluco esses dias É sim, ele tá na piscina, uma porta de jardim aberta, ai meu deus E aí instructor, beleza mano? Ah, vou tirar uma celta aqui, peraí Ah, oi mané, oi mané, oi mané Você tá muito, você tá muito assim ultimamente instructor, não sei não hein Ah, mas tudo bem, tá, você tava dando um stibum aí, tava tomando solzinho, o que que você tava fazendo? Eu tirei mais fotos não, mané Ah, tá É mais uma semana que eu vim pra essa casa aqui Ah, mas pena que eu não posso me molhar, sabe, hoje vai chegar a nossa placa, então eu não posso me molhar Ah, então, né, ah Ah, agora vai ver Nossa Ai, instructor, eu não acredito que você fez isso, mano Ah, menino, eu vou te ter Ah Nossa, ai, que menino pilântrica Ai, instructor, agora eu tô todo molhado, ainda bem que a minha GoPro tava com capinha Se não ia estragar, você ia me dar outra câmera Ah, menino Nossa, agora eu vou ter que trocar tudo minha roupa Ai, que cara, mano Tava calor, tava assado, tava assado, tava assado de quente, tava de quente Ah, menino Ah, mas também Ah, estica aqui Oi Você ouve esse barulho? Capinha tocando? É Você tá esperando alguém? Ih, deve ser conta Deve ser conta Tá, tá Deve ser conta, enquanto eu vou falar, quando bate as três Eu vou, eu vou lá atender Fica aí na sala, mano, qualquer coisa, se for alguma coisa importante Aqui, aqui, aqui Nossa, o carteiro tá ali, mano, acho que... Ah, mano, eu não me lembro Ah, nossa placa! Nossa placa de cem mil, será? Mas calma, Strucker, calma Deixa eu lá que eu vou conversar com ele Fica aí, né? Senão ele vai estranhar assim Falar que os dois garotos veem, né? E alguma coisa valiosa Ele pode até perguntar e tal E marcar nossa casa Tá, fica aí, então Eu vou lá falar com ele Depois eu pego meu carro e bora Calma, Strucker, calma Relaxa Tá, eu vou lá falar com ele, vai Ai, meu Deus Ah, tá legal, vai Ahn... É... E aí, carteiro, beleza? Eu vi que o senhor Tocou a campanha da minha casa e tal Eu sou um novo morador aqui do bairro Eu e meu amigo Mas e aí? É alguma coisa pra mim Ou pra alguém aqui da vizinhança? Ahn... Senhor, então Você recebeu algumas coisas aqui Então eu resolvi vir trazer logo A sua casa que é a primeira da rua Ah, tá Tá tudo certo, então Calma, Strucker Não mexe ainda, não Ahn... Sai, garoto, sai Não pode mexer nesse negócio aí, não Ah, Strucker Ah... Tá, desculpa, meu amigo Que ele é meio, sabe Fussão, assim Mas tudo bem É... Eu posso pegar minhas coisas aqui? Ah, sim, garoto É nessa caixa aqui Ah, tá, tá Strucker A minha placa Olha, maneiro Caraca Strucker Ah, tá, tá Então, carteiro Muito obrigado aí por ter trazido Tem que assinar alguma coisa? Ah, não, não Como é a tecnologia O correio vai pegar o frete da sua casa Pelo site Ah, tá Tudo bem, então É... Então, obrigado aí Carteiro, é nóis Tchau, tchau Tchau, garoto Vai lá, fé Ah, tá, tchau Strucker Vem pra cá Vem pra cá Vou pôr a placa aqui fora Vou pôr a placa aqui fora Vem aqui, mano Para de colocar a placa aí fora Vai se cagar a parede Ah, mas tudo bem, mano Fechei na minha cara Que menino Ah, mano, mas que felicidade Chegou a minha placa de 100 mil inscritos Que top Eu vou lá pro meu quarto Que eu vou começar a gravar um vídeo Você me ajuda a gravar? Três... 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 Dois... Pode começar Pode começar? Tá Fala aí, meninos e meninas Tudo bem com vocês? Maneiro Craft aqui na área E hoje, galera Estamos aqui no vídeo Pra vocês Aqui no canal Que hoje é um vídeo Muito especial Aqui no canal, galera Que hoje chegou Um presente do YouTube Que é a minha placa De 100 mil inscritos, galera Então, graças a vocês Que eu tenho ela Então, muito obrigado A todo mundo, né De coração aí mesmo Que, né Fiz eu ganhar essa placa Mano, isso é graças a vocês Olha Olha essa plaquinha linda A structure Tá enquadrada aí? Tá enquadrada, enquadrada Olha essa plaquinha linda, galera Olha que top Mas, graças a vocês mesmo Eu tô muito emocionado, né, mano Que é uma conquista do YouTube Mas... Então, muito obrigado aí mesmo Por esse presente Então, é isso É nóis Suave Bright Deixa o like E... Falou Tchau Ah... Beleza Strucker Gravei Ó, tá até dançando Errei Ah, mas tá Beleza Deixa eu desligar aqui Ahn... Tá Ficou muito bom, mano Ficou muito bom Depois eu vou pegar ela aqui E passar pelo computador Mas, e aí, Strucker Você tem alguma sugestão Onde que eu posso deixar a minha placa? Ih, perca Não sei Eu já sei Que eu vou pôr Tá, tá Vamos fazer o seguinte Vamos gravar o seu vídeo primeiro E aí Você mostra onde você vai colocar a sua placa Aí Eu vou lá e coloco a minha Ahn... No Strucker Que legal, mano Você comprou esse... Ah, de treinar Ah, luta Ó, que top, mano Que top Você comprou lá não Nossa, se me bateu Ai, caraca Vai treinar pra ver Pink É Deixa o ladrão Vim aqui, ó Já batei em você também É, mano Mas, beleza Tá, vou te ajudar aqui A gravar Vai, vamos lá Deixa eu ver Hum... E vai Oi, tudo bom Aqui, fala É o Strucker Estou aqui pra mais um vídeo O vídeo de hoje, galerinha E agradecendo a vocês Pela essa grande presente Vocês me deram Não foi Não é conquista minha Não é conquista de ninguém Conquista de vocês Vocês me ajudaram a chegar Essa marca De 100 mil inscritos Olha essa plaquinha Linda e bonitinha Tudo top E de linha Toda gracinha de Deus Muito obrigado a vocês Eu sei se vocês conseguem Vou até chegar a quase 1 milhão de inscritos Agora chegou na marca de 1 milhão Já tá com 500 e poucos inscritos Então, belezinha Galera, muito obrigado mesmo Pra essa placa aqui Agradeço a todos vocês E agora hashtag 1 milhão Bora pegar a placa de 1 milhão Eu sei se vocês conseguem Divulgar o canal Pra seus amiguinhos Mais rápido Pra sempre chegar a 1 milhão Beleza? Deixa o like Me sigam no Twitter Na descrição Vá lá e segue E... Pá... Lú Aí, borra O Strucker Mandou muito bem É, assim que eu te ensinei É Mas, o Strucker Mano, você falou lá De 1 milhão Deixa eu ver aqui Quantos inscritos Caraca 550 Nossa Tá mandando Muito, hein Nossa Caraca Eu tô com 400 Já, hein Já cheguei a 400 E você tá com 500 Assim Nossa, mano Mandou muito Mas tá aí Onde você vai colocar? Você achou? Ah Boa Boa Ó, esse tá gravando aqui Seus vídeos E já olha pra sua Já olha pra sua inspiração Mano É, mano Top, top Ah, tive uma ideia Já sei Acho que eu vou colocar A minha placa Aqui em cima Porque aí eu vou tá gravando Meus vídeos Ó, vem aqui Ó, tá aqui Beleza Eu vou tá gravando aqui Meus vídeos E já vou olhar Pra minha inspiração Que top, mano Mas ficou muito legal, mano Mais uma conquista A gente, né Conseguiu ir pro nosso canal E, cara, mano Eu nunca pensei Que a gente ia ganhar Esse prêmio E você? Já pensou que Você ia conseguir, né Pegar nas suas mãos Essa plaquinha linda? É Agora eu já tô com quase Já sei quase 600 mil inscritos Já deu bastante É, mano Boa É, eu pensei Mas faz o que? É, tudo bem então Mas tá, Strucker Deixa eu ver aqui Tá, acho que já tá até anoitecendo Mano Ó, Strucker treinando, hein Mas cuidado com o barulho Que os vizinhos daqui Da vizinhança Não é muito legal, não Você viu os cachorros latindo aqui, ó Dá pra ter ouvir aqui, hein Eu vou gritar Beleza, mano Mas, ô, Strucker Tá meio de tarde já Eu tenho que editar meus vídeos Pra postar amanhã Então, né Eu vou editar lá E mais tarde Você me chama no Skype, né Porque, opa Para de bugar minha porta Mais tarde Você me chama aí no Skype Pra gente jogar o Skyward Sabe, a gente mora no mesmo quarto Na mesma casa, na verdade E na frente do meu quarto Mas vamos conversar por Skype mesmo Que é legal Tá, então mais tarde Você me chama aí pra jogar o Skyward É nóis, mano Vou editar aqui meu vídeo Falou Ai, boa Mais uma conquista No meu canal Chegou a minha placa De 100 mil inscritos Ah, que legal Vou editar agora meus vídeos E vou postar amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau